Segundo o Brickset, foi em 2000 que surgiram os primeiros conjuntos Lego dedicados à Páscoa. Ideias de 2010 têm sido feitas de forma ininterrupta, seja como oferta, venda ou ambos. Este ano, um desses chats é este 4682 Spring Garden House, que estará disponível para oferta em Lego.com e nas lojas oficiais entre 12 e 31 de Março, ou pelo Mente TV Stock. E sabemos bem que, por vezes, é uma questão de dias. Para se obter uma dessas cópias, é necessário gastar 80€, 80$ ou 130$ de australianos. O nome do set indica que é uma casa de jardim de primavera e em nenhum local faz referência à Páscoa, mas a forma óbvia da habitação, assim, o denuncia. O formato de ovo, pintado, como na tradição, em alguns países, e com dois animais muito característicos desta época, um coelhinho e um pintaíno. E são estes que começamos a construir. Apesar do set ter cinco sacos, o processo de montagem é extremamente rápido. Ambas as figuras são feitas em cenote, extremamente fofinhas, e acredito que o coelho seja bastante chato, já que parece estar a deixar o pinto louco. A julgar pelo artes deslocado do mesmo. O coelho tem também um regador e uma cenoura na mão. Com o saco número dois, passamos para a casa, que é a boca, com várias prateleiras de interiores colocadas nas paredes. Cada uma destas tem uma janela, um tolo, e um varandim com flores laranjas e verdes, que parecem-me simbolizar cenouras. Dentro também me prestam-me alguns acessórios, como um garfo e um balde. Exteriormente, o ovo é pintado em tons de amarelo, água, azul claro e cor-de-rosa, e praticamente não tem-se dado à vista, excepto nas janelas laterais. Existe uma entrada, larga, à frente, com um arco, e algumas flores adornam quem visita o espaço. O topo, lá ratelhado, abre-se e revela um ovo yellowish green numa folha dourada. Será a casa da galinha dos ovos de ouro? Concluindo, e muito honestamente, surpreendendo-me pela positiva. Não é um sétimo a franquia licenciada, não tem minifiguras, nem peças especiais ou raras, e a imagem da caixa parece-me enganar um pouco, mas gostei mesmo da experiência de construção e deu-me ideias sobre coisas que posso fazer e aplicar uma das outras construções. E é isto que acertem de ótimo, peças básicas e simples que permitem muitas combinações diferentes e fáceis de usar noutras ideias. Pessoalmente, acho o patamar um bocado alto. Acho que 50 ou 60 euros seria mais adequado. Fazer uma compra propositada para ter este set, talvez só os colecionadores façam isso, mas se ainda não fizeram as vossas compras de março e tendo em conta todas as boas novidades que saíram, facilmente chegam a este limite. E por aí, qual é a vossa opinião sobre esta oferta? Vão aproveitar? Deixem a vossa opinião nos comentários mais abaixo. Obrigado a Leag e Alain pelo envio do conjunto. As opiniões sobre o mesmo, só não me interessa com solidado. Espero que tenham gostado do review. Se sim, comentem, partilhem e podem também subscrever o canal para não perder nenhum conteúdo. Nos próximos dias, vejam alguns reviews com as novidades de março. E não se esqueçam, brinquem bem!